Música Uma das maiores fazendas da região sudeste, um major rico e poderoso, milhares de escravos, lendas, mistérios que rondam o antigo casarão da fazenda do centro. Estamos em Castelo, sul do Espírito Santo, e vamos apresentar para vocês o casarão da Fazenda do Centro, uma construção de 1.800 metros quadrados, tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984. A primeira parte da matéria você assiste agora. O casarão foi erguido em 1845 para abrigar a família do major Antônio Machado Vieira da Cunha. A Fazenda do Centro teve este nome devido a sua posição geográfica. era o Centro de Encontro Anual de Fazendeiros e Autoridades. A imponência do casarão para a época impressionava a todos que aqui passavam. Quem visitar aqui a Fazenda do Centro, em Castelo, vai fazer uma viagem ao passado. Uma das curiosidades são esses missais, ainda escritos e feitos em latim. Também essa roupinha aqui que uma criança usou na época de consagração à Nossa Senhora, geralmente é no mês de maio. E a dona dessa roupinha está viva até hoje, com mais de 80 anos de idade. Outra curiosidade da Fazenda é essa daqui. Antes, um salão de festas, quando algumas dessas festas duravam até uma semana. E depois, com a chegada da Ordem Agostiniana, se transformou em uma capela. E até hoje está aí mantida para a história. Mas nem sempre foi assim. O casarão atravessou gerações, passou pelo declínio das fazendas de café. Durante anos, foi se deteriorando, quase que desapareceu, levando parte da história do Espírito Santo. Com a fundação em 2005 do Instituto Frei Manuel Simão, o casarão passou por um minucioso processo de restauração. Através de parcerias, hoje está todo revitalizado, mantendo as características originais. É uma volta ao passado, onde um rico acervo pode ser visto pelos visitantes. É muito bom a gente conhecer realmente a história, né? Eu moro aqui em Castelo e nunca tinha passado para ver como está o casarão depois da reforma. E estou gostando muito, sim. A ala 1, anexo 1, nós encontramos em total abandono, em estado de arruinamento. Essa parte de trás aqui, a ala 3, também estava em precária a situação. O anexo 2 não estava tão ruim assim, mas nós ficamos muito felizes. Foi um período não tão extenso para nós, que acompanhamos diariamente todo esse trabalho. E consideramos que ficou um trabalho bom, né? Com a equipe técnica da Secult e também do IFAM acompanhando todo o processo. Foi um grande marco para o desenvolvimento da região, mantendo mão de obra escrava. Com a Lei Áurea, a fazenda do centro entra em declínio. E mais tarde, com o processo de imigração europeia, ela assume um aspecto de colônia de etnias. Depois do fim da escravatura, como nós dissemos, essa fazenda ficou entregue a nas mãos de um feitor por 22 anos. Nesse período, Frei Manuel Simão, o qual nós já apresentamos, ele esteve aqui reconhecendo essas fazendas. E viu que eram terras férteis e que agradavam os imigrantes italianos. Com isso, fez aqui, realizou aqui o assentamento, ou reforma agrária, trazendo para cá em torno de 300 famílias, formando o primeiro núcleo colonial. Na próxima reportagem, a lendária estação ferroviária que nunca funcionou.